Muito bem querido, esse é o programa Pânico aqui na Jovem Puta, eu tô chorando aqui ó, agora nós vamos a ele, ao nosso querido Rubens Pitarelli, chegou o momento, momento auge do programa, certo? As ligações, quem é Rubens Pitarelli? Rubens Pitarelli é o maior produtor da TV Record, ele está incumbido de convidar artistas para a fazenda, pode ir Rubens, vai lá, vai, detona. Oi? Alô Ângela? Oi, ela. Oi Ângela, aqui é a Érica da Rede Record, você aguarda só um momento na linha para mim te passar para o senhor Rubens Pitarelli? Tá, pode ser, tá bom. Nada, tá bom, obrigada. No melhor do Brasil, eles perdem os amigos, mas não perdem o quinto festival de piadas do Show do Tom. Érica, pega um capotino gelado lá com o Constantino, tá? Você pega para mim? Um maçã com nozes. Tá bom. Tá? Tem aquele bolinho? Tem. Tá. E um capotino gelado é um maçã com nozes, aquele bolinho que ele sabe que é. Tá bom. E um na canoa com queijo minhas? Tá bom. Tá bom? Rubens Pitarelli, tudo bom, querida? Tudo, querido, pode falar, tudo bem? Bom, primeiro, você está em casa? Não, não, eu estou aqui no posto lavando o meu carro, estou sentado esperando para ficar pronto. Tomando um cafezinho. É, delícia. Eu acabei de sair da academia. Bom, chega de boluxo, deixa eu te falar um negócio. Te falar não está fazendo. Ah, ninguém comentou nada comigo. Houve comentários aí na mídia que eu até desmenti no meu Twitter, né? Que não saiu da minha parte. Você tem interesse em participar da Fazenda? Ah, eu teria interesse. Pronto, 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 para. Isso é divertida, né? Deixa você perguntar para mim hoje. Rubens, quem é Trending Topics? Quem que todo mundo gosta? Quem é a mulher mais desejada do Brasil? Quem? Quem que é? Sei lá, pô. Não, quer escutar a tua boca. Quem é? Ah, tá, eu estou com um programa. É a Valesca Popozuda. É uma pessoa, assim, que a gente fez pesquisa e o pessoal gosta muito dela. Deixa eu só te falar um pouco mais baixo. Você é sucesso. Você é sucesso, só que você ainda não descobriu isso. Ah, eu não sabia não. Eu pedi para você não rir mais, você me riria um pouco. Eu não sabia não. Angela, você não é mais uma menina, a conversa vai tomar outro rumo agora. Ah, acho. O que te dá tesão? Como é que é? Você pode se reunir comigo na Rede Record? Posso, claro, com certeza. Eu estou indo a São Paulo amanhã, amanhã. Eu estou em São Paulo. Vou ficar aí amanhã, sexta. Anota o endereço aí. Você tem como anotar? Tenho sim. Fala aí. Avenida Jalim. Avenida. Jalim. Jalim. Rabei. Tá, Rabei. Mas acho que eu já estive aí. Já, né? Já, já, já estive. Já estive aí. Já estive aí para fazer o... Eu gostaria que você me falasse o que você falou do Brito. Eu falei? Falou que ele estava desgastado, que ele preferiu o Pedro Bial. Tira, que isso. Onde que ele viu isso? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado só com essas coisas. Não, mas juro por Deus. Eu nunca falei dele disso. Que isso? A mídia é capciosa. Joga muita coisa que não é verdade. Eu vou postar no meu Twitter desmentindo isso. É, mas ele que veio com essa conversa. Eu também fiquei chateado com o Brito. Ah, né? Uma Ângela é fofoqueira. Eu falei, olha... Ah, mentira, rapaz. Que coisa. Desculpa, eu não quero te chamar de Leviana, mas o que que é capciosa? O que que é capciosa? É, o que que é capciosa? Ué, o que que é capciosa? São palavras que a gente joga capciosa, né? Que você não sabe o que você está falando. Para você falar que uma pessoa é capciosa, você não sabe responder. Deixa eu te fazer uma pergunta mais fácil. Na sexta-feira, que eu estou gravando meus programas... Calma aí, só um minuto. Oi, Soares, pode falar. Não é, Ângela. Exatamente, Ângela, né? Por quê? A gente tinha conversado sobre isso. Conversado sobre o quê? O Itarelli. Ah, será que eu não me ferro, né, Soares? Poxa, por favor, cara. Ângela Bismarck. O quê, porra? Poxa, Ângela Bismarck é... É, poxa. O quê? Vão dizer que é apelação. Apelação o quê, cara? Onde é que fica o nome da TV Record? Hein? Com um elenco desse. De pessoas desse nível. Eu sei, mas daí você também está querendo me ferrar, que o cara... O Paulo me passou o casting e me falaram que estava aprovada antes. O Paulo, você ainda confia no casting do Paulo? Você acha que... Olha, Itarelli. Eu estou com ela na linha, você vai me ferrar. Alô, eu acho que você está fora. Ah, é? Para mim, pelo Soares, a gente não tem como continuar. Ué, por que você acha isso? Porque você está eliminada. O Soares me falou e pelo que a gente viu aqui na Record, você está queimada, a gente não quer mais. Estou te entendendo, você começou a conversar tão bem comigo, agora está nervosa, eu não estou entendendo. Chega! Eu não posso nem gritar, eu estou num lugar público, as pessoas estão aqui... Isso não é profissional, tá, Angela? Isso que você está fazendo não é profissional. Nossa, você está me deixando até nervosa. Eu estou nervosa agora! Nossa! Olha só, você quer que eu vá e eu não quer? Você baixa o tom para falar comigo. De mais a mais, você está me deixando nervosa. Eu estou achando até que isso é uma pegadinha, porque você não está sendo sério comigo. Oi, Angela! Claudinei, querido, Litoral FM, você caiu na pegadinha da fazenda! Alô, Angela! Estamos ao vivo aqui com essa loucura, com essa explosão de mulher da Litoral FM, todo mundo ligadinho em você. E o Rubens Pitarelli resolveu levar para cima de você. Que beleza, hein, Angela? Manda uma mensagem primeiro para os ouvintes aí que estão acompanhando esse sucesso, essa explosão do carnaval que é o de Labisbarque. Nossa, olha que doideira, gente. Olha, um beijo para vocês. Ai, gente! Meu Deus do céu! Muito obrigado pela participação, está ouvindo? Você fica aí. Ai, gente, vocês me matam do coração, rapaz. É, emoção aqui. Você quer ouvir o quê aqui na Litoral FM? Pede sua musiquinha, Angela! Ah, se você estivesse no meu CD, eu queria ouvir tudo. Vamos lá, na bolinha número 1, tem o só para contrariar. Bolinha 1 ou bolinha número 2? Número 2. Vamos de só para contrariar com a Angela Bismarck, você fica na linha, Angela. Tá bom. Oi, Angela. Oi. Tudo bem? Desculpa a brincadeira, querida. Deixa eu te pedir um favor? Que a gente está aqui nos bastidores. Você escuta a Litoral? Escuto. Está sempre ligadinha com a gente, né? Estou, estou. Sempre ligadinha. Que gostoso. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa gravar umas vinhetinhas. Você faz uma gentileza para a gente? Claro, gravo. Eu vou contar. Você conta até 3. Você pode contar em voz alta que eu vou pôr para gravar aqui. E aí você fala... Litoral, uhul! Angela, estou ligadinha. Pode ser? Pode. Conta até 3 em voz alta que a gente vai pôr para gravar aqui. Vamos lá. Pode ir. Uhul! Eu sou Angela Bismarck e estou sempre ligadinha na Litoral. Você fala com o Tutu? Falo. E aí você fala com o Tutu?